Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo nós falaremos sobre o Lamarquismo, um histórico aí sobre o Lamarque e as suas contribuições. Para a gente começar esse vídeo, olha só essa imagem, um pai, um filho, né? Muitos de nós temos traços semelhantes aos nossos pais, aos nossos genitores, alguns nem tanto, mas afinal, como que as características são transmitidas de pais para filhos? Hoje nós temos muito conhecimento na área de genética e nós sabemos que tem genética envolvida nessa transmissão, mas na época do Lamarque ainda não se tinha todo esse conhecimento, então apesar do seu material produzido, do seu conhecimento ser de muita importância para a ciência, alguns pontos não ficaram na época muito bem esclarecidos porque eles não tinham realmente, né? Todo o conhecimento de genética que nós temos hoje. Então, quando a gente fala em evolução dos seres vivos, tudo começou lá com o Condri Buffon, ele foi um dos primeiros a trazer dados, né? Contestando o fixismo e defendendo a evolução. Mas, 50 anos depois dele é que vem o Lamarque, o Jean-Baptiste Lamarque, ele também é um pesquisador, um naturalista, evolucionista e ele propõe uma nova teoria. A sua teoria, ela é baseada em dois pontos principais, tá? Então, segundo ele, os seres vivos primitivos, eles teriam gradualmente se transformado, se adaptado e aí, então, teriam ficado cada vez mais complexos. Mas por quê? Segundo ele, o ambiente exigia essas adaptações e aí, conforme o ambiente, os seres vivos iam se modificando para se adaptar, né? Aquela necessidade. Então, ele chamou isso de necessidade de adaptação. Quanto mais o ser vivo adquirisse uma característica, se adaptasse, maiores seriam as suas chances de sobrevivência e de reprodução. Segundo Lamarque, quanto mais um ser vivo usa uma parte do seu corpo, mais ela se desenvolve e quanto menos ele usa, ela tenderia, então, a atrofiar, tá? Então, ele chamou isso de lei do uso e desuso. Uma estrutura, às vezes, pode ser mais exigida e, segundo ele, se desenvolveria mais e aquelas menos exigidas, então, iriam atrofiar. Então, isso ele chamou de lei do uso e desuso. Esse é um dos pontos principais da sua obra. E o segundo ponto principal da sua obra é a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. O que isso significa? Segundo ele, as características que os seres vivos vão adquirindo ao longo da vida eram transmitidas para as gerações seguintes. Então, o exemplo aqui, segundo o Lamarque, a cauda deste primata seria longa deste jeito porque isso seria uma adaptação para o ambiente em que ele vive. essa cauda longa iria ajudá-lo a se equilibrar nas árvores e capturar alimento. E esta seria uma adaptação que teria sido transmitida aos outros primatas que nasceriam. Hoje, nós temos muito mais conhecimento de genética e hoje, então, nós sabemos que nem todas as características adquiridas serão transmitidas aos descendentes. Por quê? Porque, por exemplo, esta imagem aqui, olha só que legal esse cabelo, né? Todo colorido. Será que essa mulher, se ela tiver um filho, o filho também nascerá com o cabelo colorido? Não, né? E o porquê que isso não acontece? Porque, assim, essa é uma característica que ela adquiriu que alterou apenas o seu visual, o seu fenótipo e não a sua genética. Então, pela falta de conhecimento sobre hereditariedade, é que esse ponto, né? Principal aí da obra do Lamarck não ficou totalmente esclarecido e hoje é considerado errôneo esse pensamento dele. Neste vídeo, nós falamos sobre a Ulamarck e suas contribuições. Espero que você tenha gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho